Olá, certamente em algum momento você já recorreu ao chazinho milagroso da vovó quando não se sentiu bem. Pois é, o uso de plantas medicinais para aliviar dores ou curar doenças já é uma tradição no Brasil. Uma prática que também vem sendo adotada pelo Sistema Único de Saúde. Esse é o nosso assunto hoje. Fique com a gente. O NBR Entrevista começa agora. Nosso convidado é Jean Kleber Matos. Ele é professor do curso de Agronomia da Universidade de Brasília. Olá, professor. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço pela oportunidade. Bem, antes da nossa conversa, nós vamos conhecer a história da dona Hermina, lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que há mais de 20 anos trabalha com plantas medicinais. A reportagem é do programa Terra Sul da Embrapa. Devagar e com o auxílio de uma bengala, dona Hermina caminha com cuidado entre as plantas que lhe dão orgulho. São estas ervas que ela transforma em essências, chás e pomadas capazes de curar. A história dela com as plantas medicinais começou cedo. Na família, avó e mãe já acostumavam usar as ervas. E essa relação ficou ainda mais próxima, quando a própria dona Hermina precisou do auxílio da natureza para se tratar. Com 11 anos, eu tive a febre do tifo. Então, ali, com 11 anos, era no fim da Guerra Mundial. A medicina tinha, assim, qualidade de medicamento. O mais tudo era com plantas. A minha febre, sempre baixavam ela com a quina, a raiz da quina. É uma planta medicinal. Daí, desde criança acostumada com o chá, foi sempre olhando para aquilo. Mesmo assim, a vida dessa senhora seguiu outro caminho. Durante a juventude, ela lutou pela conquista do direito das mulheres de serem reconhecidas como agricultoras. Profissão que sempre exerceu. Já um pouco mais velha, fez um curso para atuar como enfermeira veterinária. E por mais de 20 anos, se dedicou a tratar de animais. O que ela não contava, é que uma esquemia a impediria de seguir na profissão. Ora, e se eu não sei te dizer, na realidade, por que me deu esse estalo na cabeça? Não sei mesmo. E tudo. Porque eu senti que aquele curso de defesa sanitária animal, para mim, estava praticamente encerrado. Quer dizer que eu não podia mais meter a mão nas vacas, puxar a termeira, não tinha mais aquela força. Então, eu digo, mas algo eu tenho que fazer. Eu não posso ficar parada. E como eu já tinha o conhecimento das plantas, desde criança, então, apareceu o curso das plantas medicinais e é onde eu continuei. Como resultado, uma pasta cheia de certificados e um herbário com mais de 200 espécies registradas que ela exibe com orgulho. E que hoje, nem precisa consultar. Ao redor da casa, fica a matéria-prima. Na memória, a funcionalidade de cada uma das plantas. E dentro dessa geladeira, que virou o armário, as pomadas e essências que ela produz e vende para quem a procura. Que podem servir para simples dores de barriga e até para diabetes. Mas para fazer uso dessas riquezas, é preciso ter sabedoria. Tudo é medicinal, mas tem que se saber como, e para que, e quando. Além disso, saber reconhecer as plantas também é muito importante para não correr o risco de fazer confusões perigosas. A espinheira santa, por exemplo, usada no combate de úlceras, é muito confundida com esta outra planta, o xinxo, altamente tóxica. Em uma caminhada rápida em volta da casa, Dona Hermina nos mostrou várias espécies. Aqui está o catinga de bote, que é bom para fazer xarope, para tosse. Ali está o bálsamo. Bálsamo é bom para quem? O bálsamo é bom para tosse, para os olhos, para ouvido, para dor de ouvido. A losna. A losna, para quem quer? A losna é uma planta amarga, como se diz, para certos problemas de fígado. E isso aqui é a lágrima de Nossa Senhora. Esta folha é para problemas de artrite e essas coisas. E durante a entrevista, fez um desafio, que para algumas pessoas pode parecer bastante simples. Tu sabe fazer um chá? É uma coisa muito atribuída. A resposta é um tanto fácil. Para cada litro de água, uma colher de sopa de chá, que deve ser acrescentada assim que a água ferver. Mas na sequência, vem uma dica de quem tem anos de experiência. A planta já largou o que tinha que largar e tudo. E ela é tão inteligente, conforme a água vai esfriando, ela vai puxando de volta o que ela largou. Então tem que se coar antes. Embora acredite na cura pelas plantas, Dona Hermina recomenda. Não se deve dispensar o diagnóstico do médico. Mas na hora do tratamento, sempre é bom optar pelo natural. Para a senhora, apelidada por muitos como mãe velha, as plantas medicinais podem ser uma alternativa de renda para os agricultores familiares. Mas para ela, pessoalmente, representam muito mais. Um exemplo de vida. Que só quem tem vontade de viver é que faz essas coisas. Professor, o que são os fitoterápicos e qual é a relação com as plantas medicinais? Os fitoterápicos são medicamentos à base de plantas. A grande diferença entre eles e os remédios é que eles têm, sobre eles, um maior controle. O quimiotipo da planta, quer dizer, qual é a substância ativa dela. Aquilo está bem caracterizado. E também a sua concentração. Então isso dá uma garantia. Portanto, ele pode ser chamado de medicamento. O fitoterápico é um medicamento. E quais são as vantagens do uso de plantas medicinais e dos fitoterápicos? Tem várias vantagens. Vamos falar das vantagens. Para você ter uma ideia, existe um produto que é uma amebicida, que é feita à base de menta, que é o famoso hortelãzinho. Um quimiotipo desse hortelãzinho, ele é amebicida, giardicida. Mata amebicida, é claro. E o efeito colateral é praticamente inexistente. Enquanto o químico, que o pessoal chama o remédio químico que se contrapõe ao fitoterápico, ele tem efeitos colaterais. O efeito colateral, a ausência de um efeito colateral, é uma das vantagens interessantes da fitoterapia. Bom, a outra vantagem que se tem quando se usa fitoterápicos é o preço. O preço é relativamente baixo e também, dependendo da planta, facilidade de encontrar. Esses são alguns exemplos das vantagens do fitoterápico. Agora, de alguma forma, o uso excessivo pode trazer prejuízos para a nossa saúde? Tem vários, digamos assim, cuidados que se tem que tomar. A identificação correta da planta é fundamental, porque existem plantas muito parecidas. E dentro de uma mesma espécie da planta, existem variedades e quimiotipos. Então, a pessoa, dependendo do que a pessoa tem, dependendo do que ela quer tratar, existe o quimiotipo adequado. Por exemplo, a cidreira de folha. A cidreira de folha tem, nós descobrimos aqui, cinco quimiotipos. Um serve para cólica, outro serve para acalmar, né? E o outro serve para perfume, outro serve para dor. Então, o que a pessoa está sentindo? É dor? Então, é o quimiotipo linalol. Está sentindo o quê? Cólica? É o quimiotipo miceno. Então, isso é importante você determinar o quimiotipo. E a pesquisa, as universidades fazem isso. E selecionam e etiquetam as plantas que têm aquele quimiotipo, de modo que a produção é direcionada para aquela qualidade. Esse é um dos aspectos. Tem que haver uma identificação perfeita. A outra é a dosagem. A dosagem. Normalmente, quando se fala em dosagem, do ponto de vista prático, essas plantas que normalmente são aprovadas para se tomar, são vendidas em mercados e tal, né? Chás e tudo mais, o que você consegue esconder na mão é a dose para você. Se for uma criança, não é a sua mão. É a mãozinha dela, porque é proporcional ao peso vivo dela. E não mais que duas vezes ao dia, máximo três chávenas, né? Doses do remédio. Além disso, pode haver, por exemplo, o hortelãzinho, que se usa para ameba, né? E giardia. Não pode exagerar, porque ele causa queda de pressão. Então, são exemplos, né? Que a pesquisa tem mostrado que há que ter preocupação com a dose. Então, identificação correta, a dose, né? São fundamentais, né? São fundamentais. E outro detalhe, ficar atento para os testes de toxicidade, né? Algumas plantas produzem uma toxicidade crônica. A toxicidade, assim, aguda, você percebe. Você toma e passa mal. Mas a crônica, você não percebe. Com o tempo, vai havendo, assim, efeitos biológicos no organismo. Bom, diante disso que o senhor colocou, né? Prestar atenção na identificação correta da planta e também na dosagem, né? É muito comum a gente encontrar em feiras plantas medicinais. Que cuidados a gente deve ter na hora de adquirir esses produtos? As feiras, eu distingo, assim, o vendedor e o raizeiro, né? O vendedor é aquele que pegou as plantas de alguém e vai vender. Às vezes eu pergunto para ele, essa planta aqui serve para quê? Ele disse, quem vem comprar sabe. Né? O raizeiro não, é aquele cara já idoso, aquele cara que tem o conhecimento ancestral. Então, eles conversam com você e dão uma aula sobre aquelas plantas. Por quê? Ele tem um conhecimento acumulado. Então, quanto a isso, o raizeiro, eu confio muito no raizeiro, né? Agora, o que tem que prestar atenção é, digamos assim, o armazenamento dessas plantas, né? Se elas estão em bom estado de conservação, se tem algum bolô, né? Porque é um ambiente aberto. Às vezes o pessoal vai para casa, guarda essas ervas em algum armazém. Ninguém sabe as condições sanitárias, né? A higiene. Mas, normalmente, por exemplo, eu vejo raizeiros não usarem saco plástico. Eles usam saco de papel, porque eles dizem saco plástico causa bolô. Então, eles já têm uma noção de qualidade. Então, não é comprar planta em feira, não é algo assim tão inseguro, não. Você tem que conhecer os agentes, aqueles raizeiros, aquelas pessoas que têm conhecimento, não só do efeito das plantas, mas de como conservar. Bom, as plantas medicinais são importantes, mas como a própria Dona Hermina disse, não dá para dispensar a opinião do médico, né? Ah, principalmente para o diagnóstico. Às vezes você sente assim, por exemplo, é muito comum, eu tenho um amigo médico, ele diz assim, brasileiro, adora sofrer do fígado, né? Toda dorzinha aqui do lado, ele diz, eu vou tomar um remédio para o fígado, está doido. Às vezes não é. Às vezes é gás, às vezes é alguma coisa. Então, o diagnóstico é importante, né? Usar o produto direcionado para aquela patologia. Tá certo, então daqui a pouco a gente continua a nossa conversa. Vamos agora a uma rápida pausa. Até já! Estamos de volta com o NBR Entrevista, que hoje conversa com o Jean Kleber Matos, professor do curso de Agronomia da Universidade de Brasília. E os brasileiros estão cada vez mais apostando nas plantas medicinais e nos fitoterápicos. E o Sistema Único de Saúde, o SUS, também está acompanhando o crescimento dessa demanda. É o que a gente vai ver na reportagem da TV Saúde. A política nacional de plantas medicinais e fitoterápicos do Ministério da Saúde completa 10 anos em 2016. Um dos exemplos de sucesso está em Horizonte, no Ceará, onde o laboratório da cidade funciona há 12 anos, a partir de uma parceria entre o município, o estado e a Universidade Federal. E daí nasceu, portanto, o nosso laboratório de fitoterapia, que tem uma produção mensal de 15 itens farmacológicos, de produtos naturais, que são disponibilizados à população do município em todas as nossas unidades básicas de saúde. Nós temos atualmente 20 equipes de saúde da família, todas elas disponibilizando esses produtos naturais, esses medicamentos fitoterápicos são produzidos, encapsulados, armazenados e distribuídos lá no nosso município. Desde que o programa foi criado, o Ministério da Saúde tem investido na produção de fitoterápicos por meio de processos seletivos. Os recursos federais são aplicados na compra de insumos, materiais de consumo, contratação de pessoal e capacitação de profissionais. Nos últimos 10 anos, desde que o programa foi lançado, foi da ordem de 30 milhões em diversos editais. E o edital de 2016, que é a nossa expectativa, ele está praticamente pronto, está em avaliação final para ser lançado. A grande vantagem do edital é porque ele é capaz de captar na rede de municípios, que é uma rede muito grande, são 5.500 e pouco, onde há mais maturidade no sentido do avanço do trabalho, para que essa formulação e essa distribuição possam se dar com a maior segurança possível para o usuário. O objetivo do governo federal, ao investir neste projeto, é melhorar a saúde pública, ampliando o acesso da população a medicamentos mais saudáveis e com menor custo. A nossa expectativa é que os fitoterápicos avancem, tanto na prescrição médica, quanto na disponibilidade por municípios, porque são medicamentos com efeito consolidado há milhares de anos. Isso é uma tradição saber que determinadas plantas causam um determinado efeito no organismo humano e também porque são mais baratos e são mais fáceis de aplicação, têm menos efeitos colaterais. Então, seria muito útil que fitoterápicos estivessem mais presentes na prescrição dos médicos do sistema único de saúde. Professor, como é que o senhor avalia o uso dos fitoterápicos hoje no Brasil? Está havendo um grande progresso. A gente já encontra com certa facilidade médicos que utilizam a fitoterapia. Eu mesmo me trato com um médico que tem, digamos assim, uma linha alternativa. Fitoterapia, acupuntura. Atualmente existem esses apelos no trato com as doenças. A população está procurando a fitoterapia e está encontrando resposta. Os médicos faziam restrições ao uso de plantas por causa da sazonalidade. O que é a sazonalidade? A planta, em determinado momento do ano, ela pode não produzir aquele componente que é usado no tratamento. Porque a concentração desse componente varia durante o ano, conforme a estação. Esse é um problema. Depois as dificuldades de identificação. Então, eles tinham restrições quanto à segurança. Mas na medida em que isso foi sendo trabalhado, a pesquisa foi apoiando a indústria e o uso, a fitoterapia foi se tornando assim mais confiável. E agora a gente encontra muitos médicos com esse enfoque de fitoterapia. O comércio também tem sido beneficiado nesse sentido. No sentido de que, na medida em que você tenha os padrões e você tenha uma fiscalização que te dá um registro, o fitoterápico vai ficando assim, o produto vai ficando mais confiável. As pessoas vão começando a utilizar. Então, eu acho que houve um grande progresso. Então, a gente pode afirmar que é seguro o uso dos fitoterápicos no Brasil hoje? Sim, porque para você vender, colocar um fitoterápico na rede, no comércio, nas farmácias, você tem que ter um registro. Esse registro, para você obter esse registro, você tem que apresentar, provar que a sua planta está bem identificada, o quimiotipo é aquele e também que existe uma literatura de apoio para o uso daquela planta. Há uma dificuldade quando você tenta introduzir uma planta nova. Por exemplo, às vezes aqui a gente descobre que uma determinada planta do cerrado tem uma, digamos assim, uma propriedade medicinal especial. Não dá para obter o registro facilmente. Precisa de mais anos de pesquisa que comprovem a eficácia e a baixa toxicidade. Então, para a proteção do consumidor. Então, leva-se algum tempo para se obter a literatura e as provas suficientes para se registrar um produto. Tudo isso para tornar a fitoterapia mais confiável. Bom, desde 2006 o Brasil tem a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Enfim, de que forma essa iniciativa ajuda a popularizar esse tema, a ampliar o acesso a esses produtos? É, essa política, o decreto de 2006, ele é bem abrangente. Ele contempla desde a fiscalização, isso que eu acabei de falar, até o estímulo à pesquisa, treinamento, né, nas universidades, no sentido de que a fitoterapia tenha esse apoio suficiente e necessário para que ela se torne confiável. Então, o decreto é bem amplo. Ele contempla até mesmo comunidades nativas, né, que recebam um retorno, porque, veja bem, uma comunidade nativa, por exemplo, né, uma aldeia indígena, que está ali naquele lugar, décadas e décadas e décadas, os pagés já selecionaram todas aquelas plantas e já têm noção de dosagem, uso, efeitos colaterais, o que seja. Aí chega o pesquisador, né, se apropria daquela planta e daquele conhecimento e transforma isso, às vezes, num produto altamente rentável. Então, o decreto prevê até mesmo o retorno de uma compensação a essa comunidade nativa pela contribuição dada à fitoterapia. O decreto é bem amplo, né, contempla práticas agrícolas seguras. Por exemplo, não se pode usar os mesmos produtos que se usa na agricultura convencional, na produção de plantas medicinais, agrotóxicos não é permitido, né, alguns adubos. E o apelo é que a produção de plantas medicinais tenha um enfoque orgânico, né, isso é algo que até isso o decreto contempla. Então, é um decreto muito bom, bem amplo, e contribuiu muito, através do estímulo e das normatizações, né, para o progresso da fitoterapia. Professor, como é que é a aceitação das plantas medicinais e dos fitoterápicos em outros países? É bem interessante. França, Alemanha, por exemplo, né, tem já bastante, digamos assim, já tem bastante tradição nessa área, né, e lá a quantidade de produtos e de usuários é bem maior que aqui, né, proporcionalmente, né, a população do país. França, Alemanha, especialmente. A China nem se fala, né, a China, num hospital da China, você chega lá, tem as gabinetes dos médicos, né, tem o gabinete do que corresponderia a uma raizeira. Um colega nosso que esteve lá perguntou assim, mas ela tem o mesmo status do médico? A resposta que ele teve foi o seguinte, ela tem o conhecimento ancestral secular que as faculdades não conseguem possibilitar. Então, ela tem status de médico também. Ali existe o conhecimento ancestral acumulado que tem serventia naquele hospital. Professor, ao se investir no uso de plantas medicinais, enfim, o que se ganha a longo prazo? Ah, ganha-se bastante do ponto de vista de que as pessoas vão se conscientizando de que os recursos para o tratamento de saúde são muito maiores do que normalmente se acreditava, né. Estou sentindo alguma coisa, eu vou ali tomar um comprimido, né, compro um algo. Alguns produtos, assim, de uso bastante corriqueiro, os médicos atualmente estão alertando e até mesmo desaconselhando, olha, não use tal coisa, use por quê? Esse aqui foi descoberto que com o tempo tem problemas, causa problemas hepáticos, né. Esse outro tem até mesmo um fitoterápico, dependendo da fisiologia da pessoa, cada um é um, pode ter um efeito diferente. Então, o que se observa é que, por exemplo, hoje em dia, eu, pessoalmente, né, se tiver um problema, assim, de gases, eu uso o erva-doce, né, porque ele é eficaz e tem em todo supermercado e é barato, né. Agora, evidentemente, que periodicamente, eu faço uma consulta ao médico para ver a origem de todos os problemas que estão ocorrendo. O diagnóstico é fundamental, mas o conhecimento das propriedades das plantas é fundamental. Por exemplo, litíase, que é cálculo renal, ultimamente surgiu, assim, muita notícia, a planta já existiu, mas surgiram muitas notícias sobre a garcínia, que é uma planta que tem propriedades anti-litíase. vou procurar a garcínia e tomar? Não, eu chego com a receita médica. O médico passou o garcínio. Tá certo, então, professor. Muito obrigada por essa aula, pela sua participação na NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Bem, outras informações, então, a respeito desse assunto, é só entrar no site do Ministério da Saúde e, para rever o nosso programa, entre no nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto